Geral com a mão pra cima, geral com a mão pra cima e vem, vem E na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental E na moral, isso é a batalha central A humildade é a essência, o respeito é fundamental Então deixa pra quem sabe, cê não tem qualidade É bate e volta, não precisa falar que eu já sei Ataco todo mundo, eu sou sensei Eu faço esse freestyle, eu sou seu Deus porque foi eu que te ensinei Eu faço aqui brincando, tu tá, cê sabe, eu sou insano Eu faço aqui é rima, parceiro de miliano Porque eu vou fazendo na virtude Tive que começar já que esse bosta que não teve atitude Não teve atitude, isso é verdade Beleza, a responsa que nós já sumiu, rei dessa cidade Meu parceiro, cê ensinou tudo que eu sei Mentira meu parceiro, cê não sabe do que metade Essa que é a parada, por isso que eu mato Falou que eu não tive atitude, atitude assume seu corpo nesse fato Mas pode faltar, não falta rima Você me ensina, eu vou te ensinar a ter disciplina Cê é o rei, eu sou o peão, nós te despacha Mas acabou o jogo, terminamos nessa mesma caixa Cê entendeu do situado ou arrombado Se o papo é xadrez, cê toma coice de cavalo Não, toma coice de cavalo, proteja a rainha E mando nessa base perante toda essa zinha Essa que é a parada, por você é o fracassado Se você é o peão, mas pra coar ser descartado Descartado como assim, eu tô fazendo o meu corre Essa porra eu tenho que matar e nós não morre Por isso que você que tá à toa Cê vai tomar na cara, já que você nunca ouço a coroa Como eu nunca ourei minha coroa Só que sua atitude de falar isso pra mim foi mó escroto Só que cê tá ligado, sua atitude é escrota Vai bater na minha cara, eu não devolvo Só de oferecer a outra Mas por que amigo, cê tá gaguejando É certo que esse cara comigo aqui quer intriga Na internet é o foda que paga de pá Mas infelizmente aqui você não arruma briga Não arrumo briga, arrumo rima Fazendo no compasso, pois faço com disciplina Você quer me bater, só que não bom rapaz Tenta ganhar mais de mim, do preju, cê corre atrás É isso né família Aí por ordem de rima Quem gostou das rimas do meu parceiro Guidaçu barulhou Quem pensa diferente achou que meu parceiro Guaxa levou barulho Por vocês, um a zero, meu mano Guidaçu Mas nem tudo está perdido Porque é tudo que vai E quem terminou Só solta meu parceiro Tá ligado já né, qual que eu vou chamar né Puto nunca vai, tem fit no fonte Puto nunca vai, tem fit no fonte Mata esse cara no centro E vem, vou, 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 vou Com a mente bagunçada eu vim pra batalha Mas tô suave hoje, não cometo falha Desculpa cê tá falando, mas falou igual uma gralha Vou ter que cortar seu pescoço com fio de navalha Mas tô suave, nóis te estraçalha Sua mente é um baralho, por isso não é baralha Essa é a parada, por isso que pra mim você é um moroca Entrei na sua mente dando um pião e saí de uma manhota Demorou mas eu já fiz meu free Entrar é muito fácil, o difícil é sair Tranquilo, agora mano é sem dignidade Eu vou fazer nesse freestyle tranquilo nessa cidade Então calma, eu vou fazer nessa fita brincando Na outra você falou a fé de Jesus Jesus desculpa por ter uma mente suicida Porque se eu não me mata ninguém tira minha vida Difícil de entrar, difícil de sair É isso que cê vai falar aqui no free Só que infelizmente sua rima não é bem-vinda Na sua mente já entrei muito tempo Sair é bem mais fácil ainda Cadê? Na onde? Porque na hora da guerra que você se esconde Você veio com a rima toda bagunçada E esqueceu no bairro sua torcida organizada Como assim? Se eu tô te batendo fazendo isso do início até ao fim Torcida organizada, essa que é a parada Não posso fazer nada se a plateia gostar de mim Demorou, mas você não anima Eles gostam tanto, tão gritando muito pra sua rima Tá dando pra ver, aqui eu prospero Volta pra sua goma, é tio Lala, tomou dois a zero Depende do ponto de visão Só que nessa parada você foi cuzão Essa que é a parada, pode ser um dois a zero Eu tô ligeiro, mas cê vai tomar no gusto e é terceiro Tá bom, seu infeliz Grita terceiro, pra deixar ele feliz Porque cê tá tomando um pau no fundamental Em questão de rima, me desculpa se não foi real Certo minha família, então vamos para a votação, fechou? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do meu parceiro Guaxa Barulho? Quem não tá de acordo e pensou que as rimas do Gui da Suu foram mais chave Barulho? É isso, dois a zero, hein? Já começamos como? Barulho pros MC E se...